16 coisas estranhas capturadas na televisão ao vivo, tá bom, tá bom, eu tenho medo Programa ao vivo é bem diferente Eu já estou com medo ...do gravado, pois ocorrem situações que não dá pra tirar com a edição E ao redor do mundo já ocorreram muitas coisas sinistras 6, 6, 6, eu vou votar não ...sens explicação durante transmissões ao vivo Que vai desde momentos que desafiam a lógica e a realidade até momentos sobrenaturais Roda a vinheta Caralho, faz tempo que eu ouvi esse canal, viu bicho, tu é doido A ABC de Las Vegas Eu já estou com medo, por favor, alguém segure meu pé, minha mão, por favor ...noticiou uma história diferente sobre aparições de alienígenas ...a emissora se encontrou com um cara que se autodeclara profeta iauê E diz conseguir invocar ovnis ...para superi... ...a hora que quiser e onde quiser Esse cabo é foda Eu sei, parece absurdo Porém, mesmo assim, um dos repórteres de notícias foi checar Quando o profeta, então, começa a fazer uma espécie de oração Começa 3 horas, 3 horas, 3 horas da tarde ...eis que uma bola... ...mudeu o horário, mudou o horário ...minosa, surge do nada No meio do céu se move ...bola, um rambola, ele chama e vê uma bola? É bom mesmo, esse cabo é bom mesmo ...avimentando, podendo servir Ele meteu um fui, mas não nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Aí apareceu na hora ...vista nitidamente de onde eles estão E ela desaparece O repórter garante que foi a equipe do programa quem escolheu o dia, lugar e a hora que gostaria de ver o fenômeno acontecendo E que antes checaram o céu com a câmera, não encontrando nada, além de algumas nuvens Dificilmente seria uma armação, já que o tal profeta foi pego de surpresa E a Wade diz que está preocupado Pois esse tipo de aparição ficará cada vez mais frequente Podendo significar alguma coisa que ele ainda não sabe dizer Cadê a frequência? Pô, esqueci o vídeo antigo, né? Cadê a frequência aí, mano? Eu quero ver o alien Eu quero ver que tem um alien gostoso É dentro? Detalhe, se você está cogitando a ideia de ser um drone Saiba que a reportagem foi feita em 2005 E essa tecnologia não estava popular Bom, como explicar isso? Seria sorte demais pra ser apenas uma coincidência Será que esse senhorzinho realmente tem o dom de falar com os aliens? Ele tem o dom de fazer Eu acabo de sofrer Fui, mas não é sua irmão 27 de fevereiro de 2018 O programa Wake Up News estava prestes a começar E a câmera, que sempre mostra uma cidade diferente durante a madrugada Sobrou essas imagens Eita Diversos objetos voadores não identificados Aparecem no céu da cidade de Milwaukee Isso é fácil, isso é hipermatozoides Mano, eu ia fazer uma piada com Deus aqui, mas deixa quieto De um lado para o outro por alguns segundos Me pedoe, me pedoe, Deus Eu só pensei aqui, me pedoe Me pedoe Segundos Uma das apresentadoras chega a perguntar se são fogos de artifício Porém as luzes parecem ter movimentos próprios E coordenados entre si Ela até brinca perguntando se são alienígenas E todos os presentes ficam sem conseguir dar uma resposta definitiva Porque ninguém não sabe o que porra é, mano Vê um negócio aleatório Vê um negócio aleatório e fala O que é isso ali? Aí o povo fala Aí fazia que nem o Andresito, né? Não, é porque quando chove As gotículas de água ficam grudadas nas nuvens Aí quando passa a estrela cadente Sai levando assim Aí forma isso aí Então o Andresito fala Ele fala o que ele acha que é as coisas com toda a certeza do mundo O que é isso? Aliens? Aliens? Eu não sei O que é isso? O Wake Up News é um noticiário da Fox Que começa a ser transmitido Cara, a Ramonha é igual, mano A Ramonha é do mesmo jeito Que porra é isso? Sentido às quatro A Ramonha é igual, mano Que porra é essa? Ali é o jornal E meia da madrugada Essas filmagens ao vivo Foram feitas às quatro e quarenta e três da manhã E deixou muita gente confusa O vídeo viralizou E um lançamento de fogos foi feito no dia Se achar nada a ver, mano Bem igual, bem parecida E o registro segue sem ter uma explicação até hoje Tão medo ao Manac X Um das repórteres mencionou que poderiam Peraí, eu tenho um vídeo em preto aqui Poderia ser um bando de gaivotas que estariam sobrevoando a cidade Porém até... Caralho Parece muito que é um bando de gaivotas, viu? Onde eu saiba Pássaros não brilham no escuro, certo? Tire suas próprias conclusões A TV tailandesa registrou em um de seus programas Algo que deixou a população do país chocada No meio de uma entrevista com essa modelo e atriz A menina diz do nada que é visitada por um espírito maligno E segundos depois... Ih, preto da mamada Ih, preto da mamada aí, rapaziada Segura pra eles não baixarem vocês Cuidado pra eles não baixarem vocês, rapaziada Pois começa a emitir sonhos estranhos Tudo se intensifica quando um dos apresentadores se aproxima com um amuleto hinduísta Seria esta uma possessão em um programa ao vivo? Todo mundo ficou de cara com as to... Não, a mulher tá aqui, não Eu sou, eu sou... Eu sou impritada, filho Eu tô aqui do... Peraí, desculpa, desculpa Porque ela já era famosa e não precisava fingir para bombar mais dentro do seu país A menina já havia participado de diversos outros programas sem revelar a tal perseguição demoníaca Uma coisa interessante aqui Ih, irmão, o demônio não tem o que fazer não Vai tomar no cu O demônio não tem o que fazer Ele fala, não tô fazendo nada Eu vou fazer nada Do nada Eu vou fazer ela fazer isso aí Não tô fazendo... Tô fazendo nada aqui no inferno Vou atentar Enquanto tudo acontece A garota pede para que lhe tragam carne de algum animal E na cultura tailandesa Existe, de fato, um espírito feminino Que possui as pessoas Fazendo... É dentro, pois ...com que elas consumam carne crua Tô brincando, eu vou me potrejar aí Vem aqui Me potrejar aí Me potrejar aí Eu só tô fazendo piada aqui Você faça seu trabalho Você potreja eu Mas é assim que ele se alimenta As imagens viraram notícias no mundo todo E a jovem modelo ficou fora de cena por um tempo Não se tem informações sobre quais providências foram tomadas Ai, te lascar, eu tô com medo, eu tô com medo Paz de rir, boy ...comadas depois do episódio macabro No final dos anos de 1970 O programa Dating Game Era um dos mais populares Dating Game? Quando de gays? ...nos Estados Unidos Ei, mãe, essa foi ruim, mãe Ei, ei Foi mal, rapaz Foi mal, foi mal Desculpa aí Três caras ficavam lá respondendo perguntas Tem que desbloquear esse Tem que desbloquear esse aqui ainda, mano Esse aqui não tá desbloqueado ainda, não ...e fazendo provas Para tentar chamar a atenção de uma mulher Seguindo o esquema de sempre Em um episódio de 1978 O apresentador mostra ao público Rodney Alcala Um fotógrafo bem sucedido Que adora andar de moto E praticar mergulho O discurso tira Mano, eu já vi alguma coisa relacionada a esse caba, mano Típico de quem vai nesse tipo de programa O jogo da paquera acontece normalmente com os três caras Respondendo as perguntas da moça Que acaba escolhendo o tal fotógrafo Para ser o seu par daquela noite Porém, a mulher acabou desistindo da ideia Ao ver Rodney pessoalmente O descrevendo como estranhamente bizarro Essa foi a decisão que salvou a sua vida O cabelo era um assassino em série O nome dele era Leruz Henrique Tô brincando Eu já soube com esse homem Rapaz, eu tenho medo Não, mas só de ver ele Ele já é esquisito, mano Isso porque o tal fotógrafo Na verdade era um serial killer Procurado pela polícia Ufa Essa aí... Mano, o cara foi na TV lisão O cara foi na TV lisão Predar mulheres Esse cabelo é malvado, mano Usou o sentido aranha para escapar dessa Felizmente, ela conseguiu se safar E Alcala foi presa e julgado Depois da sua aparição em rede nacional A história acabou bem melhor Do que poderia ter sido A cantora de blues, Kiki White Ficou bem famosa Pela sua voz potente E suas... E daí ele é bonito Agora pronto Forma-se cheia de emoção Porém, durante essa entrevista Com seu marido Que também é empresário Eles falam sobre um episódio De reality show Em que participaram juntos É aquela que faz a reação esquisita Que tava na entra, eu acho Parece que além de não estar muito contente A mulher entra em uma espécie de transe Pois seus olhos... Transa? Cadê? Não Ei, mano Vou parar, vou falar, vou parar Já fiz 10 piadas ruins já só nesse Tá difícil, tá difícil É difícil demais fazer live Movimentos que eu nunca tinha visto até então De alguma forma Riu aí? Tu riu lá então? Se uma pessoa riu, valeu Valeu, valeu Aparentemente Ela não consegue piscar Como a gente normalmente faz E fica abrindo e fechando os olhos De maneira intercalada E de forma incontrolável A cantora chegou até a virar meme Depois do episódio Pois no fim das contas Serviu pra muita gente usar Como uma cara extrema De desaprovação e deboche Mas alguns usuários Das redes sociais Levantaram a hipótese de ser algo Que vai além da nossa compreensão Porque pelo menos pra mim Isso daí Não tem nada de norma Tô de inquisita, mano Normal Esse programa de TV Estava entrevistando Debbie Merrick Ei, mano Comentado de vocês aí Comentado de vocês aí E seu marido Que haviam comprado uma boneca A repente, a repente Que é uma loja de coisas usadas Junto com outras duas O brinquedo estava sentado Entre eles e os apresentadores Debbie acredita que o... Ó Eu nunca terei uma boneca Não, se eu tiver uma filha um dia Ela nunca vai ver um boneca Na vida dela, barão Ela vai ter videogame Vai ter a desgraça Boneca Vai é porra Objeto esteja possuído Pois coisas estranhas Começaram a acontecer Em sua casa O bizarro é que Enquanto ela conta tudo isso Na entrevista ao vivo A cadeira onde a boneca está Começa a se mover sozinha De forma inexplicável Mano, cruz, credo Ah, isso é fake, mano O marido de Debbie Conta que... Isso aí é fake No dia que eles compraram Um brinquedo Ele acordou no meio da noite Com sua perna ardendo E quando olhou Haviam arranhões Como se tivessem sido feitos Por algum bicho Tá bom Eles então decidiram Guardar a boneca Em uma caixa de plástico Que ficava na garaca Tá com medo, tá com medo aí? Eu mostrou Esqueci de trocar a câmera, rapaziada Você tava sem ver Não assistia Sem ver nada Checar Uma semana depois O colar que estava preso Em seu pescoço Estava enrolado Em suas mãos Como se ela mesmo Tivesse tirado Mano Muito bizarro Essas imagens Mostram uma partida De futebol Que aconteceu na Bolívia Alguns anos atrás Enquanto a partida acontece Eu lembro desse Eu lembro desse Eu lembro desse Eu ficava sorrindo assim Ó Como era As aparições Fantasma no futebol Lembro até hoje Como era o Vitor Vento E isso daí Uma sombra escura Que parece ser uma pessoa Sai correndo na arquibancada De um lado Para o outro Repare que a tal sombra Passa pelas pessoas Correndo em uma velocidade Sobre-humana Sobre-humana Mais devagarzinho Tá avisando Eu corro mais que isso aí Atravessando de um setor Para o outro E se sentando Isso aí é que é foda Como se ela pudesse andar Sem tocar nas coisas E não pudesse ser vista O que seria essa coisa? Um fantasma? A partida foi transmitida ao vivo Em todo o território nacional E chamou a atenção da empresa E das redes sociais E ninguém soube achar Uma explicação Plausível Eu tô com medo já Eu tô com medo É estranho parar Algo que viraliza na internet Fazendo com que esse mistério Talvez não tenha Uma solução Vídeo antigo pra caralho Se hoje em dia Você já acha esquisito Eu tenho medo Pegar de gãs Eu tenho medo Os programas de TV É porque não viu Como eram os programas infantis De antigamente Na Inglaterra Por exemplo Existe uma série Chamada DIGSAL O mesmo nome Do vilão de Jogos Mortais Bom, já tá começando bizarro, né? Não é porque Tipo o nome de DIGSAL Ele quebra a cabeça, não é? Nessa série existia O Nozei Bank Um personagem De sorriso aberto Nariz gigante E olhos esbugalhados Que não dizia uma palavra Mas servia Como alívio cômico Para o programa Bom Era pra ser assim, né? Porque em vez De ser engraçado Todo É uma cópia de Mr. Bean Claramente, então O mundo tinha Era medo Durante a exibição Diversas mães Ligaram para a emissora Dizendo que os filhos Não conseguiam mais dormir Por conta do senhor Narigudo Inclusive Sonhavam com ele Não, me impressiona As mães gringos Né, mano? É tipo Qualquer coisa Elas ligam na televisão Uma mãe normal Ó meu dedo, ó Uma mãe normal Ela Ela Só falava Não, não assiste mais não Não assiste mais não Por mais Aqui não Aqui a mãe liga lá Que nozei bom Que fizesse gracinha Em algumas cenas Ele parecia tanto Ter vindo de uma série De terror Que até hoje É usado Como fantasia Em festas Estilo Halloween Que acontecem No país Eita Bom, mas Dá pra entender, né? Tá Olha a aparência Desse maluco Parece um cão Chocando manga Se eu me assusto Até hoje Com essa coisa Imagina as crianças E a gente aqui Reclamando Do fofão Esse programa mexicano É mais A galera sempre reclama Do fofão Mas vovão Ninguém nunca Nem tinha visto Se virar meme, mano É um daqueles Onde as pessoas Se inscrevem Para tentar arranjar Um parceiro Ou parceira Como se fosse Um programa Do Rodrigo Faro Que é transmitido Totalmente ao vivo É a chica Do Five Nights at the Freed Que é No país Em um dos episódios Apresentadores Estava fazendo Algumas perguntas Para esse homem Que é a cara Do Tony Stark Parece mesmo Tá no tijano O bizarro É que quando ele vai Responder A câmera foca Em seu rosto E é possível Notar um vulto escuro Passando em alta velocidade Nas costas do rapaz Ninguém parece Ter notado na hora Mas alguns Telespectadores Questionaram a aparição Algo curio Essa frase É muito boa Porque ela não faz sentido Não faz sentido Questionaram A aparição Perguntaram Para a aparição O que você estava fazendo Lá A aparição O que você estava fazendo Lá Não faz sentido Não a frase Não Seguir e desaparecer Não faz sentido Pode ser aquelas câmeras não Que fica em uma linha Assim Não Fazer reportagens ao vivo O problema Foi quando ele acabou Pés e suas imagens E suas imagens Acabaram repercutindo muito mais Do que a própria cobertura Do evento Muito bom Muito bom Pelo menos dizem que lama Faz bem pra pele Né Em 1986 Eu estou rindo de mulheres Estou rindo da situação A cena que só acontece na ficção Se tornou realidade Durante uma transmissão da HBO A emissora estava exibindo um filme Como geralmente fazia todos os dias Quando de repente A tela escureceu E em seguida começou a mostrar imagens Como se fosse uma perda de sinal Poucos segundos depois Todos que acompanhavam o filme Conseguiram ler a seguinte mensagem Em suas TVs Boa noite HBO do Capitão Meia Noite 12 dólares e 95 por mês De jeito Aqui era HBO A mensagem deixa uma espécie de aviso Para outras emissoras na última linha Dizendo Showtime e Movie Channel Tomem cuidado Acreditem ou não Esse momento inesperado Aconteceu por conta de John Dogal Um engenheiro e cliente insatisfeito Com a mensalidade da HBO O cara realmente Ele foi hackeou mesmo Que conseguiu hackear O satélite da emissora E deixar a mensagem no ar Por mais de 4 minutos Bateu uma salva de palma Aqui pro profissional Mano, mas é muito caro 12 dólares por mês Por mais que Dougal Fosse acusado e preso Por terrorismo tecnológico A população o via como herói Cerca de 7.3 Ele tá criticando Um preço absurdo desse Cara, 12 dólares Tu é quase 13 12,90 e pouco Pessoas assistiram Um protesto ao vivo E concordaram Com a atitude Do auto-intitulado Senhor da meia-noite 13 dólares O mais engraçado É que ele teve que pagar Mais de 5 mil dólares De multa Bem mais Que a mensalidade De 12 dólares Que ele tanto reclamou Durante uma disputa Entre os times argentinos Mano, a gente pagou o que? 35, 40 contas de Netflix E acha caro, mano E acha caro Imagine 13 dólares Um clube River Plate Que acontecia no próprio estádio Do segundo time E era transmitido Pela televisão internacional Uma das câmeras Flagrou algo Que passou despercebido Pelos torcedores E telespectadores Do jogo Em um determinado momento Enquanto os times Estão jogando Um homem aparece Na lateral do campo Saindo do nada Correndo Repare que ele parece Ser mais escuro Como se fosse Um Olha o preconceito aí Uma sombra Ou feito de fumaça Não, mano Ele parece ser Uma normal Poucos minutos depois Ele aparece Na lateral da arquibancada E corre Fazendo o caminho De volta E mais uma vez Parece não ser visto Por ninguém Mano Tu tá num lugar Onde tem Um bilhão de gente Aí tu vai notar Aí tu vai ficar Puxando Tem um maluco Correndo ali Eu vou lembrar Depois que vão dizer Acha que ele é um fantasma Depois eu vou lembrar dele Mano Por que uma pessoa Ficaria correndo Pra lá e pra cá No meio de uma partida dessas E por que sua imagem Não é nítida Como das outras pessoas Muita gente acredita Até é nítido mesmo Lá atrás, viu Da seu fantasma Olha Nossa Compara ele com o jogador Compara ele com o jogador ali Mano Compara ele com o jogador ali Pô Do mesmo g Ai Não tá nítido não E um ex-jogador Que assombra até hoje O local Durante as gravações De um reality show Sobre casamento Ei meu povo Inventa coisa Como é que pode Em certa parte De um episódio O apresentador O apresentador leva a noiva Até a igreja Onde a cerimônia Vai acontecer Para eles Mano Faz sentido Mano Se o cara Ele casa Se o cara Ele casa Com Um fantasma Um fantasma não Como ia possuída Pelo satanás Ele tá casado Como eu Ou com o satanás Decidir em alguns detalhes Porém Quando eles passam Pela câmera É possível ver ao fundo Algumas rosas brancas Sendo jogadas Do local Acontece Que não havia Mais nenhuma pessoa Por ali E mesmo se tivesse Ninguém faria Uma brincadeira Assim na frente Das câmeras Concorda? O vento Também não seria Uma boa justificativa Já que o local Estava fechado Deu uma levada Levantadazinha Para ficar ainda mais Bizarro O apresentador Chegou Bizarro Ou afirmar Que ele já teve Contato com coisas Paranormais E que isso Gravado por uma câmera Ali lá atrás Tem uma flor de branca Ela dá uma levantada Uma demonstração De que ele Não estaria Ficando louco Deus me defenderai O casório Correu mesmo assim Bom Se fosse Eu buscaria Outra igreja Que não tivesse Fantasma Aqui no BR Os programas de TV Parecem ter sido criados Para gerar Nem viro Nem viro Nem viro Meme na internet Porém nesse caso A coisa ficou um pouco Mais séria Durante a entrevista Com o candidato A senador do Acre O jornalista No Acre Interrompe a resposta Do entrevistado Pois acredita Que ele está Fugindo um pouco Do assunto Porém O homem logo Pede justificativas Desse corte Daí pra frente Meu amigo Começa a falar Um por cima do outro Até que o entrevistador Diz que vai precisar Cortar a entrevista Deixando o candidato Ainda mais nervoso Iniciando uma trocação De farpas Entre os dois Tiozinhos De meia idade Eu sou desequilibrado Rapaz Você aqui é um sujeito vendido Você é um vendido Nesse processo Você é um empregado Do governo Entre um desequilibrado Aqui E um vendido Ali O clima esquenta Até que o programa Sai do ar Por algum O clima esquenta Aí eles se beijaram Na boca Em segundos E mano Quando volta Os dois estão lá Praticamente Em um octógono Querendo Deixa os dois Deixa os dois Trocar socos É claro né Que a produção Entrou no meio Mas não adiantou muito Eles acabaram Indo até pro chão Fazendo desse momento Um dos mais loucos Coitado do cara de azul O cara de azul Tomou dor Dormos nas costas De graça De graça Mano Você é igual Tô muito Eles acabaram Indo até pro chão Fazendo desse momento Um dos mais loucos Coitado do cara Mano Porém quando ele passa Por trás de um veículo Na rua Algo muito estranho Acontece Talvez você não tenha percebido Mas a maleta Que ele carrega É vermelha E depois Fica verde Pra você Que acha Que pode ser edição De vídeo Saiba que tudo Estava ao vivo Dificultando Tal manipulação Então que diacho Estava ao vivo Dificultando Tal manipulação Então que diacho Realmente aconteceu Tô nem aí Meus olhos veem Mas meu cérebro Se recusa a acreditar Depois do vídeo Viralizar Era de se esperar Que o homem em questão Que é o chanceler Risky Sunak Desse algum tipo De declaração Sobre o caso Ele mostrando É vermelha É vermelha Mas nenhuma palavra Foi dita Alguns usuários Do Twitter Pediram para a emissora Revelar se houve Algum tipo de artifício Por parte deles Mas foi prontamente Negado Bom Tudo isso É muito sinistro Durante um programa Que passa nos Estados Unidos Os apresentadores Chamam outra repórter Em um link Para que ela Dê algumas informações Sobre o assunto Comentado por eles Porém Alguma coisa estranha Está acontecendo Com essa mulher Reparando Que algo errado Não estava certo Um telespectador Sacou o celular E começou a gravar A transmissão Repare Mano Mano A galera É muito desocupada O cara E fala Eu vou gravar Vou gravar Até a televisão Pare que conforme A mulher fala Seu pescoço Começa a fazer Uma série De contrações Esquisitas Repetidamente Cara É verdade Como se tivesse Algo dentro Do seu corpo Querendo sair Porém Ela parece Não se incomodar E segue dando A notícia Que coisa horrível Tranquilamente Se formos olhar Só no pescoço Em si Ele já aparenta Ser bem maior E mais largo Do que o normal Se compararmos Com o rosto Da mulher Mas o que chama A atenção mesmo É a impressão De ter algo Andando Dentro do seu corpo Enquanto Ela é gravada Mano Qual a explicação Para isso E essa mulher A gente se pronunciou Não Eu acho que porra é essa Olha ali Olha ali Olha a thumb Olha a thumb Daquele vídeo Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Até o final Não esqueça De deixar seu like E aí na sua tela Tem os últimos vídeos Lançados pela Manac Que estão sensacionais Vejam depois do outro Que você dá uma força Câmera olho de peixe Faz sentido Faz sentido Que seja mesmo Mas é isso Acabamos Acabamos Visionado Não tem jeito Roda gênio demais